Música Olá, pois bem, hoje então a gente vai conversar sobre os primeiros 11 capítulos do Ladrone de Raios da série Percy Jackson e os Olimpianos Então, eu vou comentar aqui com vocês algumas diferenças dentre os livros A maioria vocês já conhecem, mas eu gosto de ressaltar porque vocês lembram os posts do Leandro Harry Potter Se você não conheceu o Leandro Harry Potter, tá lá Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo Então, o livro, o Percy tem 12 anos E diferente da escola em que ele estuda, no filme ele não tá em uma escola pública Aqui nos livros, na série toda, o Percy estuda em internatos E nesse livro, que não é diferente, ele está em um internato Nesse internato, acho que é academiense, se não me engano Ele tem uma inimiga, meio que uma inimiga que é a Nancy Bobofeet Bobofeet? Acho que eu tô falando certo, mas não sei E ele tem a visita no museu, como tem no filme Aquele filme de 2010 Que não é uma cópia nem de Percy Jackson Imagina de Harry Potter, né gente Então, na hora do almoço, eles têm que sair pra comer nas escadas do museu E ela vem brigar com o Grover E a água puxa ela E todo mundo fica Oh, você viu aquilo? E a Senhora Dodds entra nessa história A Senhora Dodds é o demônio em pessoa Ela é uma das três fúrias Ela é a Atelo Acho que é Eu vou colocar o nome da fúria que ela é aqui E as fúrias, pra quem não sabe, são servas de Hades Quando você vai, começa um crime muito grave aqui No mundo mortal Quando você chega no mundo inferior As fúrias vão te atormentar por um bom tempo Aí, continuando aqui Deixa eu ver com a página que eu marquei Tem uma cena muito engraçada Aqui no livro Que é a cena da guerra Da fuga do Minotauro O Grover tá desmaiado Eu não achei Acho que eu não marquei com post-it O Percy fala Você é meu amigo bode E eu preciso E você não pode morrer agora E ele tem essas tiradinhas Até onde eu lembro Em todos os livros da série Percy Jackson Então Essa é uma das primeiras Mas tem outras E uma coisa que acontece Tem uma conversa do Kieron Logo após o ataque da fúria Da fúria ao Percy E todo mundo começa a falar Que a senhora Dodds não existe Que não tem essa tal de senhora Dodds na escola E o Percy fica Como assim? Não tem? Ela deu aula o semestre inteiro pra gente E não tem Aí Tem uma conversa com o Kieron E com o Grover Aqui no livro Que eles estão de noite Assim E o Percy sai E ele vê o Grover Com o Kieron Conversando O Grover fala Que é meio que impossível Uma benevolente Estar na escola E eles não terem percebido E o Percy começa A ficar desconfiado Daquilo Porque aquela história Tá muito mal contada Tem várias diferenças Dos filmes Tá, gente? Tô comentando um pouquinho Mas tô contando mais a história Aqui Em si E Tem Quando O Percy e o Grover Tão vindo embora da casa Lá nos Estados Unidos Internato Na época da série de verão Eles liberam os alunos Pra ir pra casa dos pais Parentes Pra passar as férias Aí o Percy com o Grover Tá dentro do ônibus E o ônibus estraga E eles saem E tem três mulheres Num posto Do outro lado da rua Costurando E o Percy acha aquilo Muito estranho Aí Então uma mulher Pega uma tesoura E corta A linha Aí eu fui pesquisar Porque Né Comprei esse caderninho Aqui só pra pesquisar Essas coisas Essas três mulheres Na mitologia grega São as Moiras Moiras Ou Moiras Eu não sei Elas são responsáveis Por determinar os destinos Tanto de nós mortais Como dos deuses Do Olimpo Então Quando elas têm um tear Que é o tear do destino Quem assistiu a primeira temporada De Tear Librarians Sabe do que eu tô falando Quando a linha Desse tear Está em ponto alto A vida da pessoa Está em um momento Muito privilegiado Já quando elas têm Um ponto mais baixo Elas estão passando Por um momento Ruim da vida E Quando se corta Essa linha Tanto no tear Como no normal Assim É Está determinado O fim da vida Dessa pessoa Só que Quem lê o livro Sabe O que vai acontecer No final No último Olimpiano Quando eu li Eu fiquei meio Né Porque Nem eu sabia Que acontecia isso Aí tá Tem a Sema do Minotauro Que eu já comentei O Percy Não pode pronunciar Percy E nenhum dos outros Semideuses Podem pronunciar O nome de monstros Na mitologia grega Porque Nomes invocam seres Então Digamos que ele fale Fúria Então vai aparecer As fúrias Atrás dele Mas na série Eles usam O nome Pra não falar fúria E Convocar Os Elas Eles Utilizam Benevolentes Tá aqui Tá tudo lançadinho aqui Gente Que eu tenho que conversar Com vocês Então vejam Que é muita coisa Que eu não tô Na nem metade E o Kieron Com o Percy Tem uma conversa E o Kieron Acaba Depois No finalzinho Da conversa Insinuando Que a senhora Jackson Pode sim Estar viva No mundo inferior E pode ser salva E pode ser salva Isso dá ideia Na cabeça do Percy Cabeça vazia Oficina do Diabo Literalmente Né E nessa conversa Ela está na Ela começa na página 80 O Kieron Acaba Contando Pro Percy Que Os deuses Existem aí Há milhares de anos E Que ele pode considerar Sim Os deuses Mitos E que No futuro Pode ser que o Percy Seja considerado Um mito Também Por algum feito Que ele tenha Feito Aí Por algum feito Na vida Dele Aí ele conta Que o Monte Olimpo Segue O coração Do ocidente Então o Monte Olimpo Já esteve na França Na Grécia Mesmo Na França Na Alemanha Inglaterra E agora Nos Estados Unidos Porque Estados Unidos É praticamente O Cú Assim Do Nosso Planeta Ultimamente Né gente Donald Trump Brincando Aí Tem a cena Do Percy Quando você É Um semideus E chega na colina Meio sangue E Seu pai Não te Proclamou Acho que é assim Se fala Ou chamou Ele Você é mandado Para o chalé de Hermes Tem 12 chalézinhos Bonitinhos Lá Né E o Percy Vai descrevendo Cada um E o chalé de Hermes Tem um Cadeseu Cadeseu Vou colocar uma imagem Aqui É o símbolo de Hermes Mas também Utilizado Na medicina Vocês já viram E nisso Vai O Percy Cadê Já me Perdi Quando o Percy É aclamado É uma das Cenas mais Legais É Não lembro Que página Que é Acho que No capítulo Poucos Aqui Então E agora Vamos começar Daquela Batalha Que tem Annabeth Atacando O Percy O que acontece No livro Aqui Não é Annabeth Que ataca O Percy É a Clarice A Clarice É filha De Hades Hades Não Hades 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 Quem tá Lendo agora Vocês vão Descobrir Mais pro futuro Da série O que que tá Acontecendo Com Hades A Clarice É filha De Hades O deus Da guerra Então já vimos Que a menina É o capeta Encarnado Ah é Esqueci de comentar Que o Kiron É o treinador Do Hércules Sim O Hércules Dos doze trabalhos O Kiron É super respeitado Tanto pelos deuses Tanto Ele é um dos Bambambans Lá dos Centauros Acho que eu acertei Gente Eu não sei nada De mitologia Greca Tá Eu sou bem perdida Com isso daqui Na página 123 O Kiron Ou Grover Ou Annabelle Não lembro Eles contam A história Da Thalia A Thalia Pra quem não sabe Ela é filha Do Zeus E Existe uma Regra Entre os três Grandes Seria Zeus Hades E Poseidon De que Eles não poderiam Ter filhos Principalmente Depois dos eventos Ocorridos Na segunda Guerra Mundial Só que a Thalia Acaba sendo Filha do Zeus Ela é morta Pelas fúrias As lindas Das fúrias Maravilhosas Né E isso Vai acontecendo Assim 84 O que acontece No 84 Na página 94 O Kiron Com o Perth Está conversando E o Kiron Acaba explicando Que os monstros Não morrem Eles podem Sumir Eles podem Perseguir Você mata ele Você pode Ter a sorte De ele Nunca mais Voltar Para te Perseguir E você pode Ter o azar De ele Voltar Para te Pegar De novo Eles são Bonitos Para o Submundo E acontecem Essas Coisas Tem uma cena Que o Perse Conhece O Luke O Luke É o filho De Hermes E No filme Ele está Super bonitinho Tantantão Principezinho Numa barba Né Mas aqui Ele tem Uma cicatriz Acho que No olho direito Embaixo do olho direito Uma cicatriz Muito feia De uma batalha Eu acho Que é a batalha Da Thalia Mas eu acho Que eu estou enganada Me corrijam Aí se vocês lembram Mas deve ser outro Porque ele já é Bem mais velho Que o Perse E a Annabeth Então ele já pode Ser liberado Para missões Falando em missões O Perse Na página Ah é Na página 163 Gente Fala da Elíada A Elíada Pra quem não sabe É uma Um poema Épico Que ocorre ali Em algum Algum tempinho Da Batalha de Troia E eu tenho Muita vontade De ler a Elíada Desde que a Tati Feltrin leu E esses livros Parece que estão falando Assim Leia a Elíada Leia a Elíada Leia a Elíada Sabe Então deve que em algum momento Não esse ano Mas ano que vem Eu possa vir A pegar A Elíada E a Odisseia Pra ler A Odisseia já é mais aventura A Elíada já é mais batalha São poemas Tem cantinhos E aí O Percy conversa lá Com o Ciaran E o Ciaran Fala que está na hora Do Percy O Percy já foi proclamado Como filho de Poseidon E o Ciaran Fala que está na hora Do Percy ir lá Visitar o oráculo De Delfos Aí Ele é liberado Eu não marquei aqui A profecia Ah Tem uma marcação aqui Na página 115 Ah Assim Na batalha O Percy é atacado Pela Clarice Então ele começa a ser Salvo pela água Mas ninguém Desconfia muito ainda Aí Voltando aqui Gente Teve um probleminha Vocês estão vendo Que eu troquei de roupa Parabéns Os finesses Então continuando aqui No livro Não é Hades Que vai até o acampamento Meio sangue É Um cão infernal Enviado por Hades Ou convocado Pelo Tananana Vocês sabem né Todo mundo já viu esse vídeo Esse filme Querendo ou não Ah Quando eles estão indo A profecia foi revelada Você vai para o oeste Enfrentar O traidor Negócio assim 149 Olha lá Você vai Irá para o oeste Irá enfrentar Os deuses A profecia A profecia Você irá para o oeste E irá enfrentar O deus Que se tornou Desleal Você irá encontrar O que foi roubado E virá Devolvido A insegurança Você será traído O sangue E ele leva Eles na estação Aí Lindo para a estação O Percy Com a Annabeth E o Grover A Annabeth Para quem não sabe Ela tem um Boné Dos Yanks E esse Boné Deixe Era invisível E com No filme Aqui No livro No filme Não tem essa cena Gente Não ia caber Nem um porcento Do que tem Nesse livro Aqui Eu lembro De algumas coisas Por exemplo Essa guerra Essa cena Que eu vou falar Aqui Eu não lembrava Eu lembro De uma outra cena Que acontece aqui Por metade Por fim Então Continuando a falar As três benevolentes Entram Dentro do ônibus Que o Percy A Annabeth E o Grover Estão E atacam Eles Uma guerra Bem bizarra Assim Aí nós chegamos Na cena Da Medusa Que é a última cena Que eu vou comentar Aqui com Vocês É a última cena Que eu vou conversar Com vocês É sobre a cena Da Medusa Aqui Nesse livro Não é igual Ai parece O meu tio Sei lá o que Que o Grover fala Eles estão comendo A Medusa Eles não sabem Que a Medusa Né É a Tia Ann É como é que chama O capítulo É Empório Nossa visita Ao Empório Que é nós É a Tia Ann Ela dá Um hambúrguer Pra cada um Ela fala Vamos tirar Uma fotinho Né Ai ela Tipo A estratégia dela Ela tira Assim E pá Todo mundo Fica Vira pedra Mas ai Eles lutam E o Luke Dá aquele sapato De voar E o Percy Vai O Percy O Grover Ataca ela Com aquilo Dando Coisa Pro Percy Lutar Então Gente É isso Falei demais Esse vídeo Vai estar Enorme Eu quero ver Opa Isso Né Mas Então é isso Daqui uns dias Eu volto pra comentar Daqui uns dias Não Daqui uns dois dias Dois Um dia Eu volto pra conversar Sobre a segunda metade Do ladrão de raios Depois a gente volta Pra conversar Sobre o mar de monstros E No próximo vídeo A gente vai comentar Também um pouquinho Sobre o que eu acho Do filme Eu vou adiantando Quando eu leio Os livros Do Percy Jackson Eu não gosto muito Dos filmes Não Mas é legalzinho É bem sessão da tarde Mesmo Então é isso Eu acho Que eu vou fazer Posts lá no blog Se eu tiver feito Vou deixar O cardinho Aqui em cima E o link Lá embaixo Na descrição Então é isso Um beijo grande Pra todo mundo Vejo vocês No próximo vídeo Até mais